Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui no nordeste do Pernambuco, aqui no sertão do Pernambuco, também no Ceará e outro sertão. A alegria do sertanejo é quando ele vê o tempo assim ó, nublado, chovendo. Essa noite deu uma pequena chuva, molhou bem a terra, os milhos estavam murchando, sofrendo. Alguns lugares o feijão já caindo a flor, porque por falta de chuva, a chuva está muito fraquinha esse ano, mas veio uma chuva, graças a Deus, que eu tive essa oportunidade de ver os milhos e o feijão tudo alegre, ventando, balançando a folha e também com a folha molhada, isso é uma alegria. Eu quero mostrar para vocês esse tipo de cerca. Aqui nós temos uns pés de árvore chamado imburana. Imburana é um pé de árvore que ele pega para o gailha, são poucas as árvores que ele pega para o gailha. Aí ó, os pequenos agricultores, às vezes quando chove, se ele fizer uma plantação na chuva, pouca chuva, não pega. Então ele pega aqui ó, aqui é uma cerca de arame ó. Esses matos aqui, gente, não carpe não. Esses matos aqui é para os animais. Aqui tem arame de um lado, tem arame do outro, então ele traz a vaca e a vaca fica pastando aqui ó. Só carpe é onde tem a plantação. A plantação é bonitinha, certo? É bonitinha. Esse pé de árvore aqui eu já mostrei em muito de vídeo, alguns não resistiram, teve que paudar, secou. Mas vamos para cá. Aqui é imburana, gente. É uma madeira muito boa para fazer desenpinadeira para pedreiro. Os pedreiros que eu conhecia como garoto, não tinha de plástico para vender, eles faziam tudo com imburana. Aqui vocês veem que é como se fosse uma estaca que eles tiraram, até aqui não foi feito o tratamento que a gente mostrou em outro vídeo. Então a água penetra aqui ó, apodrece, mas depois a linguagem daqui do Nordeste é apodrecer, né? Não sei se a linguagem é outra. Comentem aí, falam para vocês. A gente fala isso aí, a madeira danifica, né? Aqui nós temos uma maior, dá para ver melhor. Aquele cortou aqui em diagonal, mas mesmo assim ela danificou. Mas chega um certo ponto que ela não seca mais. Olha aqui ó, que nem lá embaixo, brotou, para lá não seca mais. Também faz aqui ó, também faz isso aqui, todinho aqui ó. Isso aqui é a cerca-viva do Nordestino, cerca de imburana. Olha só, também tem o chamado mororó, né? Não sei se é isso aqui não, parece com isso aqui, mas não é não. Aqui temos um pé de jirimum, aqui eu tenho um vídeo mostrando, tem cada jirimum bonito. Esse pé de jirimum aqui, ele foi, ele passou de um ano para o outro, só com uma boa ação. E deu uns grandão aqui ó. Olha só aqui ó, aqui é tudo imburana. Isso aqui eu não sei que árvore que é essa, aqui tem um pezinho aqui de outra coisa. Mas aqui é imburana aqui ó, todinha aqui ó. Aqui tem uma mais grossa ali ó. Aqui é outra árvore, não sei se de plantio ou que poudou. Olha que linda aí ó. Aqui ó, aqui tem umas estacas mais grossas ó. De imburana aqui ó, olha aí ó. Aqui é pinhão gente. Então isso aqui é a cerca aqui ó. Agora eu vou mostrar um pé de imburana adulto. Vou ver se eu encontro ali ó. Aqui ali é o milho que eu mostrei ontem, estava murchando ontem à tarde. Você vê que a folha choveu, mas a folha ainda está meio encolhida aí ó. Entendeu? Ele não está uma folha muito bonita porque esse lado aqui estava... Se passar uns dois dias sem chover, a terra é terra de arenosa né? Olha aí ó, terra de pissarro ó. É uma terra muito boa ó, milho novinho aqui. Mas se passar uns dois, três dias sem chover, o sol é muito quente e ela vem secar e o milho não vai para frente. Então, aqui nós temos um pé maior, uma galha mais grossa aqui ó, de imburana aí ó. Então aqui um pé de capim ó. Então isso aqui é a riqueza do nosso... Aqui umas varinhas aqui, está velhinha, está aí ó. E essas varinhas aqui eram dessa cerca. Eles tiraram e... Porque ele estava muito velho. Aqui deve ter uns 30 anos essas varinhas. Isso aqui resiste, mas isso aqui é um mameleiro. Devido a ser de pé, resiste muito. Olha só gente, que maravilha ali ó. Um pé de caioveira ali ó. Olha que lindo aí ó. Maravilha. Lembrando gente, aqui as cercas, as cercas aqui ó. Antigamente, essa aqui é uma cerca muito antiga já. Ela é feita de pau a pique, de varinhas ó. Faz de varinha. Tem umas que é deitada e tem umas que é em pé. Aqui vamos passar aqui a cancela. Aqui chamando de cancela. Canto é porteira, cancela aí ó. A cerquinha aqui. Aqui nós temos um pé de imburana adulto. Já foi plantada aqui a cerca ó. Já cresceu ó. Vou ver se eu acho maior ali ó. Aqui é a vaquinha que o homem tira para tirar leite ó. Aqui a cerquinha está se desmanchando aqui ó. Aqui gente, aqui nós temos um pé de imburana aqui ó. Mas tem os maiores. Quando ele é uma árvore grande, que a pessoa tira a madeira, dá para fazer a desempenadeira. Então esse aqui ó, é um pé de imburana. Ele não dá fruto. É uma madeira que não empena. Olha só ali ó. Eu vou ali ó, tem um pequeno poço. Que a água vem lá de baixo. Aqui um pé de mandacaru gente ó. Isso aqui gente, quando o sertão tem muita seca, a pessoa vem, tira o pé de mandacaru e faz um fogo para queimar esses espinhos e corta para o gado. Aqui é como escapa o gado. Quando tem muita seca, é mandacaru. Tem pouco mandacaru, mas aqui quando tem seca. Aqui ó. Aqui não é imburana não. Aqui é outro pé de... Aqui não tem imburana grossa. Aqui ó, ali é um poço que cavaram para quando chove e enche o poço, ele fica para o verão, para dar água para o gado. Aqui foi feito dois coxos né, para antigo, não está mais usando. Um para ração, outro para água. Porque depois que foi feito o poço lá, não precisa mais para a água daqui. Então gente, aqui temos um pé de pinhão bem crescido. E é isso aqui gente. Vamos que vamos aqui ó. Maravilha. Show de bola hein. Ali ó, as casinhas aqui na beira da estrada. Olha aí ó, aqui tem um ninho de passarinho ó. Vou ver se ele está aqui dentro aqui ó. Se passarinho faz um ninho aqui ó. Vou filmar aqui para ver se ele está aqui dentro aqui ó. Acho que não está não. Deve ser um ninho antigo ó. Não pode pôr a mão nisso aqui, porque às vezes tem cobra. Não, não tem passarinho aqui dentro não. É um ninho antigo. Então a gente faz um ninho na árvore aqui ó. Ixi rapaz, olha só o perigo minha gente. Olha aí ó. Isso aqui que é o perigo. Tem que ter cuidado gente. Eu não tinha visto aí ó. Isso aqui é o ninho e ali tem um enxame de abelha. Deixa eu puxar aqui o zoom. Eu não posso nem fazer isso aqui gente. Porque se ferroar, eu vou ficar com o rosto inchado aí ó. Olha só gente, olha só. Eu não tinha visto aí. Peguei aqui um perigo. Está na mesma garada do ninho aqui ó. Pertinho ó. Então com muito cuidado. Andar aqui na roça, você tem que estar de bota viu. Bota, calça, mó de cobra, aranha, um monte de coisa. Então tem que ter cuidado viu. Olha que bacana aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui ó. Aqui na estrada, a máquina vem para planear a estrada. Aí fica uma terra aqui do lado e do outro ó. Olha os passarinhos ó. Os cajaca. E aqui ó. Se nós olhar os passarinhos voando, as rolinhas. Olha só gente. E aqui ó. Esse pé de jirimum ontem está ramucho. Aqui é no... Em algum lugar chama de abóbora. E aqui chamamos de jirimum. Deixa eu ver se a cerca aqui já caiu ó. E aqui eu vou ver se tem algum jirimumzinho aqui ó. Mas não deve ter não. Mas logo logo vai ter se chover ó. As flores aqui ó. Tem flores que não produzem jirimum. Essas flores que dá aqui no... Essas assim. Elas não produzem jirimum. É só que dá na planta das gaia. Olha só aqui ó. Não tem nenhum jirimumzinho não. Em outros pé tem. Mas aqui não tem. Então aqui ó. Dá na meia da estrada aqui ó. Pois então meus amigos e minhas amigas. A terra está molhada porque choveu essa noite. Mas aqui assim. Choveu um fininho. Não foi grossa. Se passar um dia, dois, dois dias sem chover. Três. Já começa a... A secar a terra né. Enxugar a terra. E aí as plantações começam a sofrer. Porque é uma terra muito arenosa. Não é barro. Tem lugares onde é barro. Segura um pouco mais né. Então ficamos por aqui. Agora vou tomar café. E daqui a pouco eu estou indo lá para o meu outro canal. Eu vou fazer uma visita ao tanque de pedra. Que a gente fez uma impermeabilização. Há um ano e meio atrás. E nós vamos mostrar para os inscritos do canal Zé Maria Lima. Como é que está esse tanque. Vai estar no canal. E se vocês quiserem lá ver o tanque de pedra. É só ir no canal Zé Maria Lima. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Fui minha gente. Agora é só tomar um café. E partir para lá. Almoçar. Também mais tarde. Gente. Carne de galinha. Carne de charque. Leite de vaca. Fresquinho. Na hora. Uma maravilha. Coelhada gente. Maravilha. Eu fui na feira de Caruaru gente. Muito artesanato. Fiz um vídeo. Gente. Não fiz mais vídeo. Porque a gente que vem de fora. Não conhece a cidade. Fica um pouco tímido. Mas muita coisa. Tinha vídeo. Dá para me fazer uns 10 vídeos. De um dia todinho. Muita coisa. E é porque eu andei rapidinho. Para você andar na feira de Caruaru gente. Todinho. Você precisa. Se você é de outro estado. Tem que vir alugar um hotel. E passar uma semana. Se não. Você não consegue. Muita coisa bonita. Coisa diferente. Barata. Fiquei apaixonado por um pote. Para quem não conhece. A gente conhece como pote. Uma jarra de barro. Onde você põe água. Uma jarra onde cabe uns 50 litros de água. Onde você faz ali. Minha avó. Tinha um quadrado de areia. E eu colocava metade do pote dentro. E no que molhava esse quadrado de areia. A água refrescava. Eu deixava de tomar água. De geladeira. Para tomar a água do pote. Muito fresquinho. Não é todo pote que esfria. O pote que esfria. É aquele que dá. Que ele umedece. O pote que você vê. Ele sequinho. Esse pote não esfria. Mas gente. Mas uma beleza. A água de pote. Muito gostoso. A gente. Sempre. De. Na década. De oitenta e cinco. Para trás. Só se. A geladeira. A geladeira do nordestino. Era pote. Jarras. Tudo de barro. E eu apaixonei por um. Gente. Tinha. Tinha centenas. Lá. Na feira. E fica muito difícil. Para levar para São Paulo. Mas um dia. Eu vou vir de avião. Vou voltar de ônibus. Vou pegar uns potes. Fazer um cachote. Colocar EPS. Para proteger. E eu vou levar. Talvez. Eu leve um. É que não vai dar tempo. Eu vou estar na feira de novo. Porque eu estou indo embora rápido. Mas o spot é muito lindo. 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 Um abração. Fui. Se você tiver a oportunidade. Gente. De um dia. Fazer uma visita. Em Recife. Venha em Caruaru. Gente. Caruaru. Gente. É fantástico. Feira. Muito legal. De artesanato. É conhecida mundialmente. A feira de Caruaru. E é verdade. Chapéu de couro. Tudo. Artesanato. É gente. Só vocês chegando lá. Um abração. Fui. Tchau. Deixe seu like. Um abração. Tchau.